E aí galera? E aí galera? É um cara burro demais, dá conta de tocar a blanqueta. Pera aí, vai devagar cara. Eu fiquei uma hora sábado. Eu te chamei porque você tava na farra. Sábado não tava não. Tava assim? Não, de dia não. Três horas da tarde? Tava em casa, daí. Fui assistir o jogo detalhadinho em casa. Saí não, fui beber só de noite. Qual que eu pedi arrego? É só que... Maisena, maisena. Tira. Isso aí você não tinha de ensinar não. Não, tem nada de ensinar do zero. Não, tem nada de ensinar do zero. Aqui ó, ó. Após você tirou, né? Eu tinha, lógico que eu tirei. Hum. Olha. Não, vai devagar aí. Aqui ó, o carafuso aqui ó. Quanto você desaperta aí? Desapertar só um pouquinho aqui ó. Uma volta só. Ah, então o meu aí foi isso. Vamos lá, então. Eu tirei tudo. E esse aí? Esse aqui você tira mais um pouquinho. Ah. Agora esse aqui desaperta e ela. Ah, então lá você tira só um cadinho. É. Olha, o de baixo você tira muito. Oi, eu tirei muito nesse aqui ó. Desaperte mais aí. Não, e essa eu tô aqui dentro. Arranhou até a chapa. O Luiz põe diferente. Cadê cada um? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Mas tanto faz, ela é nova, né? É nova, você é nova. Aí, tá escrito que tem essa aqui ó. Luiz deixou. Tem essa aqui. Aí você vai encaixar ela aqui, ué. Olha aí. Tá show. Solta não? Solta não. Você deu só meia volta nela lá, ué. Por isso que ela não volta. Se você soltar... Então eu... O meu erro foi esse então. Soltei muito. Se você soltar de meia não trava. Ah, essa foi a cagada. Olha. Oi, qual é que eu te chamei, cara? Você... Eu falei assim, não. Eu falei assim, não. Posso passar essa vergonha, não. Você cisma de marcar as coisas. Eu falei assim, não. Nem tudo é soltar muito aí. Eu falei assim, não. Eu aumentei essa coisa, tá vendo? Já pôs... Já pôs onze calças. Onze. Ah, é só por causa disso que eu apanhei então. Porque agora você vai apertar um pouquinho. É. Para travar. Se não é no travo também não. Tem jeito.